Salve, salve, rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com você e com seus familiares também Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui porque Eu tinha falado para vocês que todas as experiências que eu tivesse Fazendo um trampo com esse carro aqui, seja positivo como negativo Eu ia trazer para o canal, certo? Desde que eu peguei o carro eu tinha comentado isso aí para vocês Bom, rapaz, então é o seguinte Ontem eu fui fazer Ontem eu fui fazer, mano Hortifruti Pessoal, vai ficar um barulho de ventilador aí Que não tem condições de andar com o ventilador desligado não, mano Está um calor bravo aqui em São Paulo E tem que andar com o vidro fechado do carro Porque senão o vento vai batendo e bate na câmera, tá ligado? Raizou o áudio Bom, então é o seguinte Aí, mano, ó Tem várias pessoas que me indicam trampo, né? Seja seguidor do canal Pessoa que eu já fiz trampo Amigo de quem eu já fiz trampo Então assim, mano Vira e mexe aparece alguém aí Ô, mano, fulano me indicou Para fazer o trampo e tal E não sei o que E tal Aí aconteceu, rapaziada Na semana passada Entrou em contato com um cara, né? Falou, ó Fulano me indicou aí Para Falou que você faz entregue e tal Você tem veículo utilitário Beleza, né? Mas não, eu tenho sim e tal Aí ele falou Cara, eu tenho uma operação aqui Eu tenho um veículo próprio Que faz o trampo Só que eu precisava Colocar um cara avulso aqui E tal, né? De vez em quando Fazer uns trampinhos Para mim E tal E passou as coordenadas, né? Passou a pegada Como que é Aí, rapaziada O cara falou assim, ó Eu Quando a gente chama a cara de fora A gente paga 220 A saída Né? E você vai fazer Mais ou menos Aí uma 5 entrega No máximo Tem dia que pode ser Que tenha até umas 8 entregas Tá? Mas não passa disso 220 a diária Aí eu fiquei insistindo Perguntando para o cara Né? Mas e aí Quantos quilômetros que roda? Ele falou Ah, uma média de 60 quilômetros Tá? A gente só entrega frutas A gente atende cliente Que tem Essas lojas de De suco Né? Que faz suco natural Atende algum Atende alguns locais Aí que Na minha época Chamava Quitanda Né, rapaziada? Não sei quem é mais antigo Aí Lembra quando chamava Quitanda O lugar que vendia fruta Essas coisas? Hoje em dia É sacolão Né, rapaziada? Aí ele falou Ó, atende uns sacolões E tal E uma Umas Dessas empresas Que faz suco aí Suco natural Aí beleza, mano Tentar resumir O máximo possível Rapaziada Mas é É pra vocês entenderem Como que funciona O caráter das pessoas Né? Aí ele falou assim Cara, se der pra você Carregar aqui E tal Aí a gente paga A primeira Primeiro carregamento No Pix Né? Assim que finalizar o serviço E tal Eu falei Bele, mano Eu fiquei muito Era o tipo de trampo Pra quem tá me acompanhando Era o tipo de trampo Que eu queria agregar o carro Tá ligado? Fazer hortifruti Porque você carrega Seis horas da manhã Você saiu com as entregas Mano Mais tarde Da Deixar a polícia Atrás dos caras Ó Polícia passou a mina Aí mais tardar Mano Mas Sei lá No máximo Dez e meia Onze horas Sei lá Meio dia Você já acabou o trampo Que geralmente É trampo rápido Aí beleza Rapaziada O cara falou Mano Dá pra você carregar Aqui na terça-feira Eu falei Dá Tranquilo Então Beleza Então Fica assim Mas aí eu perguntei Pra ele Mano Mas onde que São realizadas as entregas Ele falou Não Cara É bem tranquilo A maioria São São lanchonetes E tal Loja de rua Você encosta Já Tira Coloca os bagulhos Lá É trampo rápido É bem rápido Né Só falou isso aí Beleza Tranquilo Aceitei Rapaziada Falei Porra Se eu pegar Esse trampinho aí Pra mim vai ficar suave Né mano Fui lá carregar Cheguei Agendei Pra Seis horas Cinco notas fiscais Certo Cinco notas Pra pegar as notas Como não é aplicativo Rapaziada Eu peguei as notas E eu mesmo Montei a rota Né Ele falou Ó mano Você vai ter que fazer A região da Zona Norte Lá Tucuruvi E tal Aqueles lados Eu conheço São Paulo Praticamente Tudo Né rapaziada Muitos anos Que eu trabalhei Como motoboy Me serviram Também Pra me facilitar A locomover Na cidade Né Então foram Praticamente Aí 15 anos 15 anos Se for 10 anos Agora eu não lembro Aí foi uma cara Uma carambada De tempo Que eu trabalhei De motoboy A gente faz Tanta coisa Né rapaziada Que até esquece Eu trabalhei uns Acho que uns 10 anos De motoboy Se não me engano Aí mano Montei a rota Do jeito que eu queria Achei legal Antes de carregar Obviamente Pra gente organizar A carga dentro do carro De acordo com as entregas Aí peguei As notas Rapaziada Olhando as notas Ali Eu reparei Que tinha um endereço Que não tinha número Né Tava lá Avenida Não sei o que E não tinha o número Da avenida Aí eu Aí eu já peguei Né Obviamente Falei pra mulher Ó Esse endereço aqui Não tem número Né Você consegue Confirmar com a pessoa Passar um ponto De referência Aí mano O que que acontece A mulher Passou a mão Eu vou ligar lá Pro Pro cara Lá e tal Né Pra gente ver Se confirma Esse endereço Isso aí Aí pegou É Ficou conversando Com o cara Lá no celular Tá um tempinho Aí ela veio E falou assim Não dá pra você Deixar isso aí Por último Porque A gente vai ter Que confirmar Com o cliente Aí eu Na maior inocência Do mundo Rapaziada Falei Não, não Tudo bem Sem problema Aí mudei um pouquinho A rota Não ia ficar tão ruim Também Mudei um pouquinho A rota E organizei Os bagulhos Dentro do carro E essa Esse último endereço Era justamente O lugar Onde tinha Mais Mais entrega Rapaziada Aí ó No carro Eu carreguei Mano Uns 10 sacos De laranja Tá ligado Tem saco grande De laranja Né 10 sacos De laranja Aí naqueles Mesmos sacos De laranja Grandão O cara Os caras Colocam coco Também né Coco verde Tem uns Que os caras Colocam coco Com coco verde Carreguei Mais 6 De coco verde Aí tinha Mano As 4 caixas De melão Umas 4 caixas Com Umas melancia Grandona Tá ligado Tipo Na Aquelas caixas De madeira Né E duas melancia Peguei umas 4 caixas Com cada um Com duas melancia E tal Mano Um trampinho Pesadinho Né Aí rapaziada Sem contar né Aí tinha caixa de uva Tinha caixa de caju Caixa de mamão Né Uma para assim Tem até uma foto aí Que eu vou colocar aí O carro já Nesse Nessa entrega aí Eu já tinha tirada Nessa parte aí Eu já tinha feito Duas entregas Rapaziada Que eu mandei a foto aí No Até postei na comunidade Né Vou deixar a foto aí Para vocês dar uma olhada Aí a maioria dos lugares Mano Tranquilaço Rapaziada Cheguei Pá Era Lanchonetezinha mesmo De rua Tá ligado Parava na frente Ligava o alerta Tirava os Os bagulhos Dava para a pessoa Entregava a nota Para a pessoa Tranquilo Até aí Aí beleza Fiz os trampos E nada É do pessoal Me ligar Para confirmar O endereço Né Eu falei Mano Você quer saber Uma coisa Vou pegar Vou pegar aqui O telefone Da pessoa Na nota E Eu resolvo com ela Vou ficar esperando O pessoal Até agora Nada Aí na nota fiscal Peguei o telefone E liguei Para a pessoa Lá Rapaziada Mano A entrega Era dentro do shopping Mano Tucuruvia Ali na estação Do metrô Né Quem é aqui De São Paulo Vai manjar Ali Aí Mano Puta Mano Eu já falei Mano Me lasquei Por que Mano Só quem faz Entrega Dentro do shopping Tá ligado Tá ligado Como é Mó Trampo Do caramba Porque As docas Geralmente Fica muito longe E aí Imagina aí Na sua região Pensa aí Um Shopping Que está na sua região Onde que fica A área de alimentação Qual que é o piso Né Só para você ter Um carrinho De carga Ainda bem Que eu levei Se eu não tivesse Levado Eu estava Na roça E eu tenho Esse carrinho De carga Normal Né Mano E lá Mano O pessoal Vai descarregar Seis sacos De laranja Né Mano Sacão de laranja As quatro Caixas Quatro sacos De coco Verde Mano As caixas De melão As As Acho que Ficou umas três Caixas De melancia Mano Eu tinha que Atravessar o shopping Inteiro Para entregar Isso Rapaziada Porra Eu falei Mano Fiquei pensando Comigo Mano O cara Já não Passou O endereço Não falou Que era Shopping Justamente Para mim Não desistir Do trampo Né Porque Para quem Conhece Mano A polícia Está todo Com a por Hoje Aqui Mano Porque Para quem Conhece A entrega Do shopping Mano Se você Tiver um Tempinho De 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 Conhecimento E transporte Mano Você já Vai saber Que o Shopping E supermercado São os piores Lugares Para você Fazer Entrega Os piores Lugares Mano Se 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 Arrumar Um trampo Que não Precisa Fazer Entrega Nesses lugares Mano Você vai Ser mais Feliz Certo Estou falando De todo Coração Aí Malandro Me ferrei Rapaziada Me ferrei A minha A minha Sorte Mano É Que Tinha Um Maluco Lá Que Estava Organizando As Doca Eu cheguei Para ele E falei Mano Será que Não tem Um Carrinho Desses Plataformas Sobrando Aí Não Aí Ele Mano Você Deu Sorte Porque O Cara Esqueceu Ontem Um Carrinho Mas Era Aqueles Carrinho De Madeira Feito A Mão Mesmo Uma Madeirona Assim E As Rodinhas Embaixo Só Mano Você É Louco Rapaziada Mano Tinha Que Atravessar O shopping Inteiro Para Poder Chegar No Bagulho De Suco Lá Para Fazer As Entregas Mano Que Trampo Que Eu Dei Aí Beleza Já Fiquei Puto Com Isso Aí Eu Acabei O Trampo Lá Mas Eu Liguei Para O Car Falei Pô Mano Você Não Avisou Que Era Entregue Shop E Tal Mano Eu Vim Despreparado Eu Falei Que Estava Sem Carrinho Sem Nada O O Mínimo Que Você Podia Fazer Avisar Que Te Entregue Shopping A Gente Sabe Que Mano É Mó Puxa De Repente Até Negociava Com O Cara Para Levar Um Ajudante Sem Zueira Mano Não É Que Mano O Trampo Não É Um Trampo Pesado Rapaziada Quer A Merda Se Você Está Preparado Para Fazer O Trampo Você Já Sabe Que Vai Chegar Num Shopping Vai Ter Que Descarregar Os Bagus Você Já Vai Preparado Eu Tinha Arrumado Um Carrinho Plataforma Emprestado Com Alguém Aquele Desmontável Amarrava Em cima Do Carro Aí Já Ia No esquema Já Com Você Falou Que Não Tinha Entrega Em Shopping Entrega No Shopping Vim Ser Equipamento Para Fazer A Entregue Ele Poxa Essa Ficou Para Você Não Era Para Ter Passado Essa Meteu Um Miguel Mas Ele Já Sabia Porque A Mulher Tinha Ligado Para Ele Sabia Que Eu Estava Saindo Com Barro E Meteu Um Louco Aí Ele Ah É Que Eu Estava Confirmando Também Um Negócio Com Cliente Pá Né Não Sei O Que Mano Começou Com Um Monte Conversa Fiada Rapaziada Eu Falei Mano Na Moral Se Quiser Que Eu Faça Um Trampo Desse Aqui Eu Até Faço De Boa Mas É Que Não Era Pouca Coisa Rapaziada Se É Três Bagulho Quatro Bagulho Você Faz Tranquilo Mas Era Uma Porrada De Coisa A Maioria Das Coisas Que Tava Dentro Da Cambu Eu Descarreguei No Shopping Deu Muito Trabalho Rapaziada Muito E Assim No Final das Contas Você Ganhar 220 Contos Já Tá Ligado Pela Mão De Obra Que Você Teve Acabando Compensando Muito Né Bom Final Das Contas Rapaziada Aí Fiz O Trampo O Cara Já Me Pilantrou Nessa Questão Não A Princípio Não Tinha Falado Que Era Entrega Dentro Shopping Segunda Pilantragem Rapaziada Acabei Tudo Falei Com Ele Falei Não Mas Isso Aqui Isso Aqui Pá Pá Beleza É Passa Seus Dados Do Pix Aí Para Fazer O Pagamento Para Você Ele Falou Que Ia Pagar Logo Que Acabasse Resumindo Rapaziada Hoje É Dia Seguinte No Trampo Quase Dez Horas Da Manhã E O Cara Não Me Pagou Ainda Então Mano O que Que Eu Quero Dizer Com Esse Vídeo Para Vocês Cara Nessa Caminhada Você Vai Passar Por Muita Empresa Rui Até Você Arrumar Um Lugar Da Hora Eu Já Passei Por Todo Esse Processo Tá Ligado E Mesmo Assim A Gente Ainda Se Depara Com Essas Coisas Então Tem Pessoas Que Mesmo Passando Por Essas Coisas Que Eu Passei Acaba Continuando Prestando Serviço Na Mesma Empresa Um Conselho Que Eu Dou Para Vocês Rapaziada Se Começou Ruim Se O Cara Já Foi Pilantra Em Omitir Informação Já Foi Pilantra Na Questão Do Pagamento Esses Atrasos Não Continua Prestando Serviço Que Com Certeza Você Vai Ser Pilantrado Mais E Mais Vezes Nessa Empresa Certo Então Hoje Eu Agreguei Ontem Já Desagreguei No Mesmo Dia Praticamente Eu Já Pelo Valor 220 Conto E A Mão De Obra Que Dá Maladro Aí Ele Ainda Falou Não Mas Você Fez O Trampo Até Rápido Na Rua A A Gente Desenrola Mesmo Rapaziada Esse Negó Pouco De Facilidade Com Isso Até No Shopping Lá Me Ferrando Lá Mas Eu Fiz O Trampo Rápido Porque A Primeira Coisa Que Eu Pensei Foi O Seguinte Se Eu Fizer O Trampo Esse Carrinho De Carga Vou Demorar Pra Caramba Porque Não Cabe Nada Nesse Carrinho Que Depois Coloco Todos O Saco De Coco Depois As Caixas Só Joga Em Cima E A Gente Resolva Rápido Tá Ligado Eu Pensei Rápido Pra Resolver A Questão E Dei Sorte De Ter O Carrinho Lá Disponível Mas Se Não Tivesse Malandro Eu Ia Sair De Lá Uma Hora Da Tarde Que Era Muita Coisa Que Tinha No Carro E Você Uma Entrega Lá Não Tem Do Que O Cara Da Loja Reclamar Porque Eu Entreguei Tudo Intacto Certo Eu Tive Cuidado De Não Colocar Coisa Pesada Nas Coisas Mais Frágil Eu Tive Todo Esse Cuidado Acima De Tudo Nós Somos Profissionais Bom Resumindo A Ideia É Isso Que Eu Falei Para Vocês Se O Bagulho Começar Zoado Não Prossiga O Cara Ainda Falou Mano Vai Ter Mais Entrega Você Desenrolou Rapidinho As Entregas Tem Mais Outra No Shopping Aí Gozado Que Não Tinha Entrega No Shopping Aí Depois Que Eu Fiz O Trampo Começou Aparecer As Entregas No Shopping Aí Eu Ainda Falei Não Mano Até Faço Pode Me Passar Entrega De Shopping Eu Até Faço Mas Pra Fazer Esse Trampo Aí Tem Que Ser No Minimo 300 Reais Aí Ele Desconversou Não Beleza Qualquer Coisa Eu Chamo Você Ou Seja Não Vai Pagar Porque Aí Você Pega Pra Fazer Por Exemplo 3 4 Shopping É Trampo Pra Caramba Rapaziada E Outra O Cara Não Vai No Shopping Pra Entregar Um Saco De Laranja Quando O Cara Compra Já Comprar Uma Par De Coisa Aí Se O Cara Fecha Nesse Valor Aumentou Ajudante Pra Fazer O Trampo Mais Rápido Entendeu Você Não Tem Que Pensar Só No Lucro E Ficar Se Matando Se Colocar O Ajudante Vai Fluir O Seu Trampo Aí Manu Não É Nem Questão Só Do Dinheiro Tá Rapaziada Porque Aí Eu Fiz O Trampo Lá Cabei Na Zona Na Zona Norte Trampo Certo E Aí Eu Ainda Encaixei Mais Um Trampo De 120 Conto Da Lá 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 Ou Ou Seja Eu Fiz 340 Reais Na Prática Na Teoria 340 Reais Gastando 30 Conto De Gasolina Praticamente Isso De Etanol Só Que Aí Tem Que Ficar Em Cima Do Cara Agora Pra Receber Então Hoje Eu Tô Indo Fazer Um Trampo Aqui E Mano Se eu Tiver Algum Trampo Pra Que Lá Eu Já Vou Direto Lá Pra Cobrar Entendeu Rapaziada E Aí Eu Falo Pra Vocês O Que Vai Dar